A esquerda, o Isaac, ou melhor, o Samuel, a batida defesa, fez um dois, opa, tocou errado, mas quando veio na tentativa ali o Daniel, bateu prensada, a bola fica melhor pro Sebere. A partida vai ganhando em suas emoções com 33, chegando aos 34 minutos, é a Bzinha pra você, bom maior, junto com a gente. Olha o Ecos, ele a bola, o goleiro, o gol, saiu o arrojado, uma bela jogada do Tiagão. Nacional zero, o Ecos também zero. Mandou todo mundo ir pra área, ele confia na força das mãos. E jogou lá dentro. Perdeu o tempo da bola, o cabeceiro vai encobrir o goleiro, bateu no travessão. Houve o desvio, é escanteio, quase, quase, quase. Nem todo mundo odeia o Cris. Tá esquerda na bola, a bola na área, que veneno. Subiu o Sebere. Um abraço à grande Letícia. Tem o Cris e tem o próprio Júlio César. Cris, pé esquerdo, que veneno. O Sebere, tava bem colocado, pegou e não largou. Música Música Legenda por Sônia Ruberti